Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje nós temos dois assuntos para falar. O primeiro, ali o banimento do Hans Niemann pelo clube de xadrez mais famoso dos Estados Unidos e um dos mais célebres aí do mundo, o St. Louis Chess Club. Ele fez um comunicado aí na sua página oficial sobre o Hans Niemann. E depois nós vamos ver a nova entrevista que o Chess.com realizou com o Magnus Carlsen. Bem, será que o Magnus vai jogar os candidatos e outras questões? A gente vai ver agora. Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, é claro, para ficar sempre antenado com as últimas novidades do xadrez. E vamos embora, vamos ver aqui o comunicado do St. Louis Chess Club. Para quem não sabe, esse é um dos clubes novos que o Estados Unidos ali montou nos últimos anos e trouxe Kasparov para jogar. Magnus Caruana, os melhores do mundo, um super clube de xadrez. E o Hans Niemann jogou lá. Foi onde tudo começou, as brigas e tal começaram aí no clube de St. Louis. Vamos ver o que aconteceu com esse comunicado. Olha lá, o St. Louis Chess Club está comprometido a providenciar para os jogadores de elite um ambiente bom e para todos os níveis de jogadores de xadrez. Para desfrutar ali o xadrez. Nos nossos torneios competitivos, os participantes, ali você espera dos participantes aderir a um código de conduta. Depois de considerar os recentes eventos, o Chess Club St. Louis enfrentou uma difícil decisão para não estender o seu convite ao Hans Niemann de participar de qualquer torneio organizado pelo clube no ano de 2024. É mole. Então o Hans Niemann está fora de qualquer evento do St. Louis Chess Club em 2024. Vamos ver por que agora. A decisão foi baseada no comportamento inapropriado que Hans Niemann demonstrou, incluindo, olha lá, danificar propriedade privada. O que será que o Hans Niemann aprontou? Pronto, tá vendo? A gente só fica sabendo, pessoal, ali da borda do iceberg, que com o Hans Niemann aprontou. Eu acredito que ele deve ter destruído alguns mouses, tá? Mas isso aqui eu tô no campo da especulação, porque quem aqui acompanha o Hans Niemann nas suas lives que ele faz, quando ele pede ou faz alguma bobagem, ele arrebenta o mouse. Ele é meio impulsivo, então pode ser por aí. Ou ele danificou lá o hotel, o quarto, não sei. Bom, vamos continuar. Então danificar a propriedade privada, comentar os hoods e também não se comprometeu com as obrigações contratuais. Não foi cooperativo. Faltou com as suas obrigações contratuais. O que que acontece? Aqui eu já tenho quase certeza do que foi. O Hans Niemann, ele depois de algumas partidas, ele não analisava igual os demais. Porque o que que eles fazem lá no San Luis Chess Club? Pra não ter aquela coisa meio estranha de os dois jogadores ficar meio que se encarando ali e falando sobre as posições, eles só trazem um jogador. Então eles trazem um jogador até a sala de análise, que tem uma TV Touch. Vocês já devem ter visto. E ali o jogador mostra o que que ele pensou, as variantes ao longo da partida. Mas naquele fatídico torneio, o Hans Niemann, ele no começo, ele mostrou algumas variantes que ele calculou. Só que aí que vem o ponto que eu já comentei antes com vocês. Ele mostrou as variantes, só que tava furada, não batia, não explicava por que que ele realizou os lances. Então ele parou de ir nessas conferências. E com certeza deve estar no contrato. Então não é só a questão da entrevista, tá? Muita gente confundiu aí nos comentários. Eu não tava falando da entrevista. Eu tô falando disso que provavelmente ele deve ter recebido dinheiro, assim como os outros jogadores, deve estar no contrato pra depois da partida explicar o que que pensou ali pra todo mundo que tá assistindo aprender mais xadrez. E o Niemann, nós não vimos depois, acho que da terceira ou quarta rodada, participar aí desse, bom, desse ritual que acaba acontecendo no San Luis. Eu acho que foi isso, tá? Não sei se tiveram outras obrigações contratuais também que ele não realizou. Bom, vamos ver aqui o finalzinho, último parágrafo. A decisão aí não foi fácil, tá falando que realmente é difícil tomar essa decisão, mas esperamos que isso sirva para crescimento e reflexão da experiência pessoal aí do grande mestre Hans Niemann. É mole? Tá forte aqui o documento pro Niemann. Niemann vai ficar doido quando lê isso aqui. Nós vamos reavaliar essa determinação em eventos futuros, nos próximos anos, assim que tiver um progresso conquistado. Ou seja, se o Niemann começar a ter uma conduta mais própria dos outros grandes mestres e tal, eles pretendem voltar a convidar, pelo menos é o que tá nas entrelinhas aí do comunicado. Ou seja, o Niemann ali por imaturidade, ele não vai ser, resumindo é isso, não vai ser mais convidado para jogar em 2024 em nenhum torneio no San Luis. San Luis. Será que existe... Vou colocar um pouquinho de pimenta aí na comida. Será que isso foi uma pressão do Nakamura e do Magnus? Exemplo, exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Ah não, não quero participar. Nas negociações deles lá, não quero participar porque o Niemann participe, sempre dá problema, eu não tô mais afim de jogar com o Niemann. Isso provavelmente é o que acontece no caso do Magnus. Online, vocês viram que ele nem quis jogar a partida e ele jogou uma linha de empate de brancas online contra o Hans Niemann. Então, talvez, talvez, tá? Isso aqui é especulação com vocês. Talvez esse documento seja fruto de uma pressão por conta aí dos... de alguns dos melhores jogadores como o Magnus. Talvez, não dá pra saber. Contudo, essa coisa de danificar a propriedade privada e tal, aí o homem passou dos limites, né? Eles não colocaram maiores informações, então a gente só fica na especulação. Falando do outro lado, o Magnus Carlsen deu uma entrevista para o Chess.com bem legal. Vamos dar uma olhada agora na entrevista. Vamos, então, agora para a entrevista excelente do Chess.com com o Magnus Carlsen. Eu vou dar play. Vamos lá. Olha lá, algumas perguntas. Você vai participar do... Por que você não vai participar do campeonato mundial? Eu não vou jogar os candidatos. Eu diria que o maior motivo é que eu não vou jogar o Mundial Clássico. Eu já não me divirto. É bem simples. Ou seja, ele não quer jogar os candidatos. Não é por causa do formato dos candidatos, que isso eu acho que ele gosta. Ele não gosta do formato do Mundial, da final. Eu já comentei aqui com vocês, o Magnus está tentando mudar o formato da final do Mundial. E agora ele vai explicar melhor. Olha lá. Eu não gosto do formato do tempo ali atualmente. É muito improvável que eu vá jogar algum campeonato mundial nesse ritmo. Já se passaram dois anos desde que eu joguei o meu último campeonato mundial. Gosto muito da vida que eu tenho agora. Jogando em casa, viajando para participar de alguns torneios. Simplesmente não sinto necessidade. Eu não preciso disso. Bom, então é o que eu disse para vocês. Agora vem a pergunta. Então qual é o formato que você participaria do Mundial? Vamos lá. Acho que se reduzisse os controles de tempo em muitas partidas, isso seria um bom começo. Já falei com vocês isso, entenderam? O Magnus quer que diminua o tempo. Vocês sabem, se diminuir o tempo, você não vai ser tão punido pelas aberturas que você joga, a questão da preparação. Que isso que é o maior estresse. Os caras contratam um time para tentar tanto descobrir, prever o que o adversário vai jogar, como preparar as jogadas. Qualquer erro ali, nas clássicas, pode ser fatal. Porque o adversário tem tempo suficiente para administrar a vantagem. Quando você diminui o controle de tempo, você perde essa responsabilidade. É claro. Magnus agora mesmo falou que quer curtir a vida e tal, não quer ficar nesse estresse das partidas clássicas. Bom, vamos lá. Vamos continuar. E o que é o critério que deve ser para determinar o número um do mundo? Propaganda, pessoal. Propaganda. Propaganda. Aí não tem como. Você, enquanto isso, já vai vendo ali se você está inscrito no canal. Às vezes você não está inscrito, pensa que está. E quando chega alguma novidade bombástica, você não está sabendo. Vamos lá. Acabou essa propaganda. Vamos voltar aqui. Penso que o número um do mundo precisa ser bom em tudo. Em todos os formatos. Obviamente, o sistema de classificação geralmente fica um pouco atrasado. Mas se você olhar ao longo do tempo, é uma indicação bastante boa de quem são os melhores jogadores. Ó, aqui como é meu canal, eu vou dar a minha opinião, tá? Isso aí, pessoal. Falta um pouco ali de uma questão que é o seguinte. O Magnus, ele está misturando os formatos. Mas já existe o Mundial de Blitz. Já existe o Mundial de Rápidas. Então, não faz muito sentido isso que ele está falando, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, ele está querendo dar uma saída de lado para ficar mais fácil para ele. Por quê? Porque ele é o mais completo nos outros ritmos. E aí ele não precisa ficar tão antenado na questão de preparação. Mas espera aí. Se já tem o Mundial Blitz e já tem o Mundial Rápida, para que alterar o clássico dos clássicos? Ali, algo centenário do xadrez, tradicional, né? Então, isso aqui do Magnus, eu já não curto muito, mas bom que vamos. Queremos dar ali os ritmos de tempo. Bom, se você quiser ver quem é o melhor em todos os formatos, é só você procurar meu nome. Ele falou isso mesmo, pessoal. Ele falou isso mesmo. Lógico que ele falou em tom de brincadeira, mas... Mas, querendo ou não, todo mundo tem que ceder nesse ponto. É evidente, né? É o jogador mais completo, é o número um. Então, isso aí ele está falando em tom de brincadeira, mas também é verdade, né? É verdade. Não tem para ninguém no cenário atual. Aí vem uma pergunta boa. O que te motiva quando você, basicamente, já conquistou tudo? E aí ele vem. Eu gosto de jogar xadrez. Isso me motiva. Eu gosto da competição. Os caras, tentar vencer... A motivação não é um problema para mim. Obviamente, quando eu não estou me sentindo... Quando eu me sinto bem, é mais fácil. Mas, agora... Eu sinto que eu estou em uma posição muito boa na minha vida, tem bastante tempo, então isso aí não é um problema. Agora vem a outra pergunta. Você ainda quer realizar algo no xadrez? Alguma conquista? Acredito que sempre há coisas que eu posso... Fazer melhor. Por exemplo, a coisa dos 2.900 de rente, né? Mas eu não tenho um objetivo agora. Eu apenas quero jogar. Basicamente, é isso. Como você quer que o mundo se lembre de Magno dos Caros? Bom, eu quero ainda jogar por mais tempo, então não quero ser lembrado tão cedo. Bom sinal para nós, que somos fãs do xadrez, o homem não vai parar de jogar. Não é porque ele não está disputando o Mundial que ele está parando com o xadrez. Excelente notícia, né? Quem gosta de xadrez de verdade não quer ver o Magno se parar nunca. É o maior fenômeno da atualidade. Olhando para trás em sua carreira, o que você agora destaca? Eu tenho boas lembranças aí do xadrez. Uma que eu falo bastante é o campeonato norueguês, abaixo de 11 anos. Foi realmente o primeiro grande torneio que eu venci. Depois veio o torneio da Tríplice Coroa, que foi bem divertido. O Icons-Z 2013, quando obtive minha melhor pontuação. Olha lá, está a pontuação ali. Ficou em primeiro diante de alguns super grandes mestres. Eu não tinha nenhuma abertura para jogar, o que quer que seja, mas eu simplesmente estava me divertindo nas partidas e isso deu muito certo. É, vocês estão vendo, né? Não tem como. Ele sempre foi muito talentoso e nessa época eu tinha visto até um comentário de alguns grandes mestres falando, criticando que o Magnus estava preguiçoso. Dessa época, 2013, na preparação de aberturas. Se ele não estivesse tão preguiçoso na preparação de aberturas, ele iria se tornar mais rápido, talvez, o campeão mundial. Então, nessa época, tinha essa crítica. Ali a gente está falando de 2013, 2012. 2012, tá? Ele acabou depois pegando um preparador, o preparador do Anã, passou do time do Anã, o principal preparador do Anã e foi para o time do Magnus, Peter Nielsen. E aí a coisa, aí o Magnus decolou. Aí que foi a viagem ali. O Magnus passou dos 2.800, foi campeão do mundo e tal. Vamos continuar. Bom, tenho boas lembranças. Realmente tenho boas lembranças, mas normalmente não fico pensando nos momentos do passado. Eu gosto apenas de olhar para o próximo. Para o próximo evento. Então, está ali, pessoal. Coisas interessantes. Mais propaganda aqui. Vamos pular. Vamos para a próxima. Qual sua visão para o xadrez? Eu tenho plano de jogar ali em fevereiro. Eu tenho vontade também de jogar o Fisher-Random, algo que eu nunca fiz. Até mesmo com controle de tempo clássico. Eu estou ansioso aí para fazer isso. Porque eu penso que o Fisher-Random sempre foi jogado no ritmo rápido. Isso nunca fez sentido para mim. Porque, na verdade, justamente pelas posições serem diferentes, você precisa de mais tempo para pensar. E no xadrez clássico há muita teoria. Então, em tese, no xadrez clássico você poderia ter menos tempo e no Fisher-Random mais tempo. Essa é uma das razões que eu acredito que no futuro haverá mais Fisher-Random ou outras variantes para o clássico. Olha, pessoal. De novo, esse vídeo é comentado. Então, vou comentar. Isso aí vem sendo falado desde a época do Capablanca. Você que não sabe, Capablanca também inventou um outro tipo de xadrez que depois o Fisher criticou falando que era muito complicado. E aí o Fisher fez o formato que é o atual Fisher-Random justamente pelas regras serem o mais simples possível. E eles vêm falando já há décadas e décadas que vai substituir o xadrez, mas até agora nada. Não tem como, pessoal. Nós, amantes do xadrez, sabemos que dois mil anos se passar, está aí o xadrez. Firme e forte. Essa é a beleza da tradição do xadrez. Você pode alterar, pode criar novos jogos, mas duvido que irá substituir de alguma forma o xadrez. Normalmente fala isso quando o jogador já está saindo de cena. Por exemplo, o Fisher começou a falar isso quando já não queria mais jogar e o Magnus agora que não está disputando o Mundial. Mas na época que ele queria, não falou disso. Nunca falou disso. É sempre assim. O jogador está querendo sair de cena, começa a falar de um novo xadrez e tal. Mas vamos continuar. Você que acha que eu estou pegando no pé do Magnus, não estou, hein? Um dos meus jogadores preferidos. Já que eu tento sempre ser sincero. Eu não sou aquele fã de carteirinha maluco que não critica aquilo que eles estão falando. Eu tento sempre entender a posição dos dois lados, tá? Ó, na estante aqui tem um monte de livro do Magnus. É um dos xadrezes que eu mais gosto, mas tem isso, né, pessoal? Tem que ser sincero aqui. O homem está falando de mudar o xadrez clássico igual muitos grandes jogadores antes deles já falaram e acabou que não conseguiu substituir o xadrez. Não tem como. Mas vamos lá. Minha opinião pode ter errado. Vamos lá. Ele está falando que vai se adequar melhor ali no futuro o Fisher-Random. Duvido. Mas vamos lá. Você enxerga basicamente o xadrez mais rápido que os outros. E ele está concordando. Agora perguntou sobre os fãs. Como os fãs devem se envolver aí no xadrez. Obviamente a maioria dos fãs assiste torneios online, na TV, aqui no YouTube. E acho que isso continuará para o futuro previsível. Eu também quero ter eventos que pareçam mais com o xadrez boxe onde há muitos fãs. Essa doideira aí vocês já viram, né? É uma nova modalidade que criaram. Eles jogam o xadrez durante um tempo, depois vai para o boxe. Se você levar nocaute ou checkmate acabou a partida. Doideira, né, pessoal? Outra doideira. Eu curto demais quem aqui me acompanha jiu-jitsu, mas não tem como. Xadrez é xadrez, né, pessoal? Bom, mas ele fala assim, também há várias outras maneiras aí dos fãs se relacionarem, além de ir nesses eventos, como ir no local mesmo do torneio. Obviamente, agora ela vai tocar na questão da trapaça. Qual risco você acha que a trapaça está representando para o xadrez? Acho que, como as engines são muito melhores do que os jogadores atualmente, a trapaça é um risco existencial para o jogo. Isso é verdade, pessoal. então acho que enquanto você tiver esse alimento que pode te dar a resposta certa para os lances, né? Então, definitivamente um grande desafio em termos de quantas pessoas trapaceiam. Muitas pessoas trapaceiam, mas eu não sei como fazer. Acredito que entre os jogadores de elite existe uma confiança de que estão jogando de forma justa. Mas sei que em outros níveis a confiança é consideravelmente menor. E é frustrante para os jogadores ficar com esses pensamentos na cabeça, né? Será que o meu jogador tá trapaceando ou não? Se alguém que você não conhece, de repente joga muito bem e inevitavelmente surge a desconfiança. Hoje faz 10 anos que você teria se tornado milionário. esse ponto é complicado, né? O ponto ali da trapaça. Mas vamos continuar. Eu tento não pensar muito sobre a trapaça que está ocorrendo no Title Tuesday e outros eventos. É, o que acontece? O Kramnik demonstrou recentemente dados sobre o Title Tuesday que vem ocorrendo, né? Você que acompanhou o canal eu já coloquei vários vídeos sobre o assunto. Bom, acredito que o xadrez está saindo bastante bem em geral, mas eu penso que as trapaças mesmo que não sejam um problema tão grande no momento eu não vou julgar. Então está aí o Magnus falando que sim. Ele acredita que é sim, a trapaça é uma ameaça para o jogo de xadrez. E é uma ameaça que não vai embora. Eu gostei do que foi feito em Toronto. Os jogadores se sentiram bastante seguros lá. Os organizadores de torneios para eventos presenciais estão saindo cada vez melhor. Mas sim, ainda está sempre meio que na sua mente. O que acontece? Foi essa série de elementos como atrasar a transmissão, passar aleatoriamente uma verificação no jogador anti-metal. Então várias medidas acabaram sendo feitas nesses torneios. E é disso que ela vai falar agora. As medidas que você acha que podem ser feitas também para o online e presencial. Eu acho que prevendo os processadores presenciais é isso. Os atrasos que eu comentei com vocês, as verificações aleatórias. Fica meio parecido com a segurança de aeroporto. No sentido que vai pegar qualquer coisa ali. Muito bem. aí depois ele vai falar que na parte online, pessoal, na parte online é mais complicado, né? Na parte online ele diz só isso, que se você for pego você não tem que jogar de novo, né? Na parte online. Então é isso. Eu já vi várias sugestões para fazer online, como colocar mais de uma câmera. O Kramnik, a última dele, o Kramnik, ele sugere que quando um jogador tenha uma discrepância estatística muito alta, ele vá jogar, ele seja meio que obrigado se ele quiser jogar o próximo Title Tuesday num ambiente controlado pelo Chess.com. O Chess.com oferecer, tem que ter condições para isso, um lugar controlado. Porque aí você vai ver realmente se o jogador está fazendo um jogo compatível com aquilo que ele vinha fazendo. É uma proposta do Kramnik que não é abordada aqui nesse vídeo, pessoal. Mas basicamente essas foram as perguntas que eu achei mais interessantes nessa entrevista. E não vamos ter então o Magnus Carlsen nos candidatos infelizmente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.